Olá, 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 quem vai entrando, vai deixando um oi, tem alguém aí? Olá, já tem alguém aí, quem vai entrando, vai deixando um oizinho? Olá, tudo bem? Quem vai entrando, vai compartilhando? Tudo bem? Olá, Beatriz, tudo bom? Deixa eu dar uma baixadinha aqui para vocês conseguirem ver melhor. Tudo bem? Olá, Lucy Leide, boa tarde meninas, sejam bem-vindas a mais uma live aqui na Santa Fé. Oi, oi, tudo bom? Então, vão me falando de onde vocês são, a gente vai estar aqui fazendo essa flâmula aqui, para vocês decorarem a festa junina, até a casa de vocês, mesmo que não tenha aí. Olá, tudo bom, Maria? Legal, né? Olha que bonito que a gente vai ter hoje. E a gente vai usar recortes da Kawai novos, vai ter sorteio da Kawai. Também estou muito feliz. Mais uma vez, Rio de Janeiro, Cida. Oi, Janaína. Kátia, tudo bom com vocês? Fernanda, beijos, beijos. Que legal, Rio de Janeiro. Hoje a peça é uma peça super fácil, bem simples de fazer. Não tem como não ter desculpa de não estar fazendo. Maceió, Alagoas, muito legal. Isso, gente, compartilhem a live para vocês participarem do sorteio, tá bom? Vão compartilhando. Quem vai entrando, vai dando um oizinho aí, que a gente já vai começando, tá bom? Ai, muito obrigada, Marcela. Aline, Glaucia. Bom, sejam todas muito bem-vindas a mais uma live. Lembrando que toda semana a gente tem live aqui na página, tá? São bastante coisas diferentes, né? Várias técnicas. Oi, Poli. Tudo bom? Beijo para todo mundo, Fátima. Então, tá. Então, a gente tem toda semana a live aqui. Então, vocês, é toda terça e toda quinta. E de vez em quando a gente também tem de quarta, tá bom? Mas vocês sempre fiquem ligadinhas aqui, tá bom? Vão compartilhando. Compartilha, gente. Para a gente ter bastante gente aqui, para vocês poderem participar do sorteio. Eu que agradeço o carinho, viu? Bom, a peça, ela é bem simples, tá? Os moldes vão estar disponíveis aí para vocês. Está bem fácil. Isso, Silvana. Obrigado por compartilhar, viu? Aqui, ó, vocês vão ver no molde aí que não tem uma... a bandeira, tá? Mas a bandeira é bem simples. Eu vou explicar para vocês, tá bom? A gente vai começando. Ó, eu peguei uma folha de sulfite normal e dobrei ao meio. E aqui, eu marquei, nessa pontinha aqui, ó, eu marquei oito centímetros. Então, eu marquei, fiz um risquinho lá até o final da ponta e só cortei. Então, ela ficou a bandeira assim, ó. Certo? Então, tá. E aí, o que que eu fiz, ó? Eu dobrei o meu feltro. Olha só. Tá vendo aqui? Eu dobrei ele para riscar. E aí, ó, a parte da dobra vai ficar aqui em cima. Certo? Deixa eu virar aqui que eu usei um rascunho. Ó. E aí, eu cortei a minha bandeira. Bem fácil, né? Bem simples. Oi, Jéssica. Tudo bom? Ivanilde, minha aluna. Tudo bom? Então, tá. Então, ó, bem simples e fácil. Ah, me falam se o áudio tá tudo bem, tá tudo jóia, tá dando para escutar. Eu quero saber. Vamos, né, colocando aí se tá tudo em ordem. E depois, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me chamar que eu respondo. Tá bom? Ó. Então, vamos lá. Aqui tá dando para ver certinho. Então, eu dobrei, né, a bandeira. Cortei ela certinho. E agora, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai, aqui no meinho, a gente vai colocar um palitinho de churrasco, tá? E pode usar cola quente mesmo, tá? Mas quem tiver cola de silicone, também dá. Então, vamos lá, tá? E a gente vai passar a colinha aqui no meinho, onde a gente dobrou. E a gente vai colar, ó, bem centralizado aqui. Ó, a gente vai colar o palitinho, certo? Ó, centraliza bem aqui, certinho. Gente, vão entrando, vão compartilhando para vocês participarem dos sorteios. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês recortes novos de festa junina. Tá muito lindo. Oi, Viviane. Ó, então eu colei o meu palitinho aqui, certo? Compartilhe, gente, para a gente fazer essa live, ó, bombar hoje. Vamos lá. E aí, a gente vai passar a cola aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar outra aqui. Ó, a gente vai pegar a minha cola de silicone. Então, vocês podem usar tanto a de cola quente como a de silicone, certo? Então, agora aqui, ó, a gente vai colar toda a pó. Quem quiser fazer uma gracinha, aí pode colar um pompom, tá? Pode colar uma cianinha. Eu fiz ela bem simplesinha mesmo, mas vocês podem usar a imaginação aí, tá bom? Ó, esse aqui tá dando para ver? Vamos lá. Ó, e vou colar toda a volta dela. Vou colar com a cola de silicone mesmo, tá bom? Você gostou, Daniele? Que legal, né? Vocês estão conseguindo ver aqui? Ó, e agora eu vou unir as duas partes da bandeira. Deixa eu dar mais uma abaixadinha. Acho que assim fica um pouco melhor, né? Ó, tá dando para ver. E aí, ó, unir as duas partes. Certo? Ó, unir as duas partes. Deixa eu dar só uma ajeitadinha aqui que eu colei um pouquinho torto. Aqui, ó. Certo? Depois, qualquer coisa, se ficar uma sobrinha, é só cortar, tá bom? Ó, então a minha bandeira ficou assim, certo? Agora, a gente vai separar ela um pouquinho e a gente vai passar ele para os caipirinhas aqui, tá? Ó, a gente fez uma menina e um menino. Para ficar bem legal. Então, a gente vai precisar cortar, ó. A cabecinha. É... Ó, eu cortei duas. Ela é tudo simples, mas quem quiser pode fazer duplo, tá? Então, eu cortei duas cabecinhas, né? Ou a cabecinha no pele. Dois cabelinhos, ó. O do menino, opa, eu estou de preto, ó. O do menino, é... Não tem essa franjinha. E a da menina já tem essa franjinha aqui, tá certo? Então, dá para identificar porque o da menina tem a franjinha. E depois, o da menina tem o... As duas chiquinhas. Tá certo? Olá, tudo bom? Quem vai chegando, vai compartilhando. Para a gente concorrer ao sorteio, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui, ó, a gente vai passar... Tá dando para ver aqui, né? A gente vai passar cola no cabelinho. Vamos colar primeiro o rapazinho, o caipirinha. Ó, passei cola toda aqui na voltinha. Certo? E a gente vai colar aqui em cima, ó. Super fácil. Bem facinho mesmo. E agora eu vou colar o da menina. Tudo bom? Oi, Dri! Adorou, Dri? Que bom! Gente, quem for fazendo, pode marcar Santa Fé, marca a gente. A gente fica muito feliz quando vocês compartilham, quando vocês fazem as nossas peças. É sinal que vocês gostam do trabalho. Então, isso é muito importante e incentiva a gente a estar fazendo sempre coisas mais bonitas. Tá bom? Ó. Então, eu colei o da menina e colei o do menino. Certo? Ó, e aqui a gente vai colar as duas chiquinhas. Então, é uma para lá e uma para cá. Ó. Aqui, deixa eu pegar aqui. E a gente vai estar colando aqui no cabelinho dela. Ó. Vou passar um pouquinho de cola aqui na pontinha. Bem facinho aqui, ó. E a gente vai colar no final do cabelinho. Vou colar aqui e já mostro para vocês. Tá bom? É bem fácil, não tem segredo. Muito facinho de fazer. Pegou os moldezinhos lá no blog e aí vocês conseguem recortar e fazer. Olha aqui, certo? E o menininho. Agora a gente vai fazer o chapéuzinho. Também é super fácil, tá? O chapéuzinho tem essa aba aqui, ó. Que tem uns... Umas abinhas aqui. E tem essa partezinha aqui. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar cola aqui nessa parte de baixo. Vamos lá, ó. Vou pôr aqui para vocês conseguirem ver. Ó. Vou passar cola aqui. Ó. E a gente vai colar essa abinha que tem os, né, os cocózinhos para cima. Aqui, ó. Daí eu já vou mostrar para vocês. Gente, vocês podem variar as cores também. Olha que legal. Estamos quase chegando a 300, hein? Eu quero ver vocês compartilhando para a gente, ó. Chegar lá a 300. Muito legal. Então, ó. Colei. Certo? Então, a partezinha do, né? Lá do rococózinho ficou para cima. E isso eu vou fazer nas duas partes. Tá certo? Ó. Vou fazer no outro aqui também. Ó. Vocês podem usar cola de silicone também. E a de, pode ser a de cola quente, tá bom? Muito fofo, Leila. Obrigado, viu? Eu fiz com muito carinho para vocês. Vocês podem estar fazendo para a escola, para decorar a sala de aula. Isso mesmo. Vão chegando. Vão falando de onde vocês são. Depois eu tento responder todos os recadinhos. Olha aqui. Então, agora a gente vai passar cola aqui em cima da cabeça, ó. Aqui em cima. Certo? E a gente vai colar. Ó. Tá dando para ver aqui? A gente vai colar os dois chapérezinhos. Então, aqui. Aqui. Olha. O da mocinha já colei. Certo? E agora a gente vai colar o do menino. Tudo bom, Cida? Sou de Campo Grande. Que legal. Muita gente, né? De todo lugar. E aqui a gente tem pessoal também que é lá de Lisboa, de Portugal. A gente tem bastante gente de toda cidade. Né? Até de outros países. Isso é muito legal. Então, beijos a todos. Olha só. E colei o do menino. Certo? E a gente tem também a loja. A Santa Fé tem a loja lá em Lisboa. Então, quem é de fora, corre lá para vocês pegarem todas as linhas. Tem a linha nova da Ana e da Dani que está fantástica. Eu estou apaixonada, gente. Compensa e vale a pena vocês lá ver, tá? Então, aqui, ó. Aqui a gente vai colar rapidinho aqui. Deixa eu separar aqui. Depois a gente cola. Porque depois é mais fácil colar primeiro a nossa... A nossa... Cadê, cadê? Onde você está? Aqui. Olha que legal esse recorte de fogueira. Tá muito legal. Maceió, Alagoas. Beijos, gente. Beijos, beijos. Às vezes eu não consigo ver todos, porque sobe muito rápido. Olha, aqui ela vem duas partes, tá? Mas a gente só vai usar uma. Porque aqui é tudo chapadinho, tá? Então, a gente vai colar, ó. O vermelhinho no laranja. Cola lá o vermelhinho no laranja. E o laranja na parte amarelinha, tá certo? Olha só que fofo que fica. Então, a gente vai usar só uma parte. Tá certo? São Lourenço. Que legal. Muito bom isso daí. E aqui, ó. Vem esses quadradinhos. Que é onde a gente vai fazer esses rolinhos aqui, ó. Bem legal, né? Aí, aqui o legal é usar cola quente, tá? Então, o que a gente vai fazer? Por que a cola quente? Porque daí seca mais rapidinho. Vai mais rápido. Então, eu passo a colinha aqui numa das extremidades. Ó. Eu dobro um pedacinho. Vou mostrar pra você. Às vezes fica longe, ó. Dobrei um pedacinho. E agora a gente vai enrolar, ó. Ó. Eu enrolo ele. Agora eu vou passar uma cola aqui também na última extremidade. E vamos colar. Olha só que facinho a gente fazer o rolinho. Ó. Pronto. Um rolinho já tá pronto. Muito fácil, né? Vou fazer outro rapidinho. Ó. Então, passo a colinha aqui. Dou, né? Uma colada nessa pontinha. E agora a gente enrola. Passa a cola na outra parte. E cola. Ó. Por isso que é legal a cola quente, tá? Porque cola bem rapidinho. Se a gente fosse colar com a cola de silicone, a gente ia ter que ficar segurando. Eu fiz quatro rolinhos. Aqui vem cinco. Isso? Isso. Vem cinco, tá? Olha que legal. Falta pouco pra gente chegar a trezentos. Nossa. Ficaria muito feliz se vocês compartilharem essa live e chegar a trezentos. Passar. Vamos lá. Vamos compartilhar. E colei aqui, ó. Mais um. Então, quem quiser pode colocar o cinco. Então, tô fazendo os rolinhos aqui. Vou pegar só mais um. Deixa eu pegar esse outro que tá mais bonitinho. E a gente também já tá quase terminando, viu? A gente vai terminar. É muito fácil, gente. É muito fácil. Olha lá. E enrolo. Vamos lá, ó. E colei aqui. Certo? Agora, deixa eu guardar minha cola quente pra cá. Ó, então eu fiz quatro rolinhos. Ó, quatro. Certo? Deixa eu arrumar aqui que meus comentários ficam descendo. Ó, então agora a gente vai colar aqui na parte de baixo. Então, a gente centraliza a nossa fogueirinha aqui, ó. Isso, olha. Vão curtindo, deixando os coraçõezinhos. E aqui eu vou colar com a cola de silicone mesmo, tá? Gente, esses recortes novos estão muito fofos. Eu vou mostrar pra vocês. Eu estou apaixonada. Tem o cinto do caipirinha que tá... Gente, não tem como cortar aquilo. É lindo. Muito fofo. Muito fofo mesmo. Então, aqui. E aqui eu vou colar, ó. Vou passar a colinha quente. Pra gente colar bem facinho, bem rapidinho, ó. Vou colar um aqui. Tá dando pra ver, tá, né? Ah, é de Sorocaba, São Paulo. É a minha cidade, viu, Daniele? Sou aqui de Sorocaba. Quando eu precisar, só chamar. A gente é da mesma cidade. Ó, aqui. Sou de Sorocaba, São Paulo. Sou do ateliê 100% artesanato. Entrem lá na minha página. Lá sempre eu posto as coisas da Santa Fé, né? As lives. Então, fica bem fácil de vocês acompanharem, tá bom? Então, é 100% artesanato, tá? Bom, aqui. Depois, com calma aí, vocês tirem, né? Todos os fiozinhos. Aqui a gente tem meio pressa. Pra não ficar uma live muito estendida. Que legal, né? Obrigado, Dani. Que legal você ser aqui de Sorocaba. Ó, então, aqui a nossa arvorezinha. Ai, essas colas quentes que grudam na mão da gente, ó. Então, eu já colei a nossa fogueira aqui. Olha que legal. Ficou muito fofinha, né? Então, agora a gente vai colar os nossos caipirins. Certo? Vamos lá. Então, aqui, ó. Antes de a gente colar, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer os olhinhos deles? Fica bem fácil. Eu peguei uma tinta mesmo, tá? É, tinta de tecido. Olha lá. Quase estamos chegando a 300. Que legal. Vamos lá, gente. Bora compartilhar, hein? Oi, quem tá chegando? Quem tá chegando, vai colocando daí onde vocês são. Ó, eu fiz duas bolinhas. Aqui, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? É bem facinho. Eu peguei o cabo do pincel. Ó, fiz um aqui. Olha que facinho, ó. Certo? É bem facinho fazer o olho. Vocês fazem com a bolinha do pincel, a parte de trás. Que dá super certo, tá? Aí, com calma, vocês fazem com calma. É que a gente faz meio correndinho, né? Fica meio, meio apressado. Bom, e aqui agora a gente vai fazer as bolinhas do olho, que é o brilho, também com a tinta de... Pode ser a PVA, pode ser a de tecido. Sou de Lauro, Rio de Janeiro. Aí, ó. Pra fazer a bolinha do olho, eu peguei um palitinho, tá certo? E vamos lá, tá quase acabando essa live. Quem vai querer o sorteio aí? Quem tá animado pra ganhar o sorteio? Quem tá aí animado? Ah, vamos lá, hein? Ó, então fiz aqui. Prontinho. E agora aqui, a gente vai só fazer um pouquinho, passar o blush. Bem aqui, bonitinho. Depois, em casa, gente, vocês fazem com calma, porque artesanato não dá pra fazer correndo, tá? Faz lá, ó. E tá quase pronta. A gente só vai colar as bandeirinhas e tá super pronta a nossa plâmula. Então, vamos lá. E aqui, ó, eu fiz a boquinha deles. Aqui. E fiz uns cílios. Ó, vou mostrar pra vocês. Olha aqui que facinho. Bem fácil, né? Aqui na menina também. Aqui é uma caneta permanente, sabe? Aquelas de CD. Na menininha, eu fiz cinco pontinhos. Olha só que fácil. E agora, eu vou fazer a boquinha. Tá muito lindo, né? Eu fiquei apaixonada por essa flâmula. Olha que fofa. Bom, então, agora a gente já pode colar os nossos caipirinhas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu enxar aqui, que tá meio querendo cair. Aí. Ó, então, agora a gente passa a cola aqui no rostinho, na parte de trás. Tá certo? E a gente cola aqui, ó. E agora, eu vou colar aqui a menininha. E vou colar ela aqui. Então, tá super fácil, tá? Ó lá. E agora, o que a gente vai fazer? Eu peguei um cordãozinho. E aqui, ó. A gente vai colar umas bandeirinhas também. Que são recortes da Kawai. Olha que lindas são essas bandeiras, gente. Olha só que fofo. Eu amei. Isso faz pra festa junina, tá? Vai ficar muito lindo. Até mesmo pra decorar a sua casa. Vamos lá, gente. Não vim chegar por eventos, hein? Tá quase. Vamos lá, gente. Compartilha. Olha que fofura essas bandeiras, gente. Tá muito lindo. Então, aqui, ó. Eu vou pegar a cola quente mesmo pra ficar mais rápido, tá? Mas vocês podem colar com a cola quente. E eu vou colando aqui assim, ó. No cordãozinho. Aqui. E vou pegar uma roxinha, gente. Tá muito lindo, muito fácil esses recortes. Eles facilitam muito a vida da gente. Viu? Tá muito lindo. Vamos lá, uma rosinha. Olha que show essas bandeiras. Tá muito fofo, gente. E depois, na hora do sorteio, na hora que a gente acabar aqui. Já tá quase acabando. Muito fácil. A gente... Eu vou mostrar os outros recortes. Lembrando que pra vocês comprarem os nossos feutros da Santa Fé, vocês podem entrar na artee.com, certo? www.artee.com.br Ou procurar uma consultora bem próximo de você aí, certo? Entra no site da Santa Fé, que lá vocês conseguem me procurar. Procura aí. Eu exigei uma moça lá de capela. Falou, ah, eu entrei lá no site e te achei. Então, quem não consegue achar uma consultora, entra lá no site. É bem fácil, tá? Prontinho. Agora, a gente vai só terminar de montar a nossa flama. Bom, aqui os recortezinhos. Vamos lá. Ó, aqui a gente vai pôr elas aqui. Ai, acabei cortando até um pouquinho a mais, tá? Mas a gente vai... Deixa eu tirar essa última aqui. Acabei colando uma a mais. E a gente vai dar um nozinho aqui, ó. A gente vai dar um nozinho aqui. É bem fácil. Quero ver todo mundo fazendo. Todo mundo marcando a Santa Fé. Ó, aqui. E aqui eu deixei ela solta mesmo, tá? Pra dar um ar como se tivesse as bandeiras mesmo. E aqui a gente vai dar também um lacinho aqui, ó. Vamos lá. Tá quase acabando. Tá muito fofo. Então, não deixe de compartilhar. Aqui, ó. Aqui eu... Depois eu vou arrumar um pouquinho melhor. Porque aqui eu acabei... Ai, deixa eu cortar aqui. E agora, esse aqui é um cordãozinho encerado. Tá lindo? Olha só. Esse aqui é um cordãozinho encerado. Então, esse daqui é pra gente amarrar aqui em cima, ó. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Então, ó. A gente colou as bandeirinhas aqui em cima. Certo? E agora, com esse cordãozinho encerado, ele tem mais ou menos... Deixa eu ver. Uns 50 centímetros, tá? E a gente vai amarrar ele aqui, ó. A gente vai amarrar ele aqui. Numa das pontas do nosso... Do nosso... Pauzinho aqui. E agora, a outra parte aqui, ó. Também vamos amarrar aqui. Certo? Já mostro pra vocês. Muito prático, né, Daniele? Eu achei super fácil fazer, viu? É muito facinho. Quem quiser fazer duplo, pode fazer. Pode casear, pode encher, tá? Prontinho. E aqui, só pra fazer uma gracinha, eu peguei dois lacinhos, ó. Vou colar aqui na chiquinha dela, pra ficar bem bonitinha. Vocês podem colar, sabe? Mais lacinho. Pode colocar umas bandeirinhas... Pra lá, sabe? Assim aqui, espalhado. Pode pôr uma cianinha em volta. Gente, quem tá animado aí pro sorteio? Tá terminando, hein? Tá terminando. Olha só que fofinho. Aqui também, ó. Vou colocar uns botõezinhos. Eu tenho uns mini botões, que é super fofo. Dá um charme aqui, ó. Vou colocar um de cada lado aqui no lacinho, sabe? Pra dar um charmezinho. O que vocês colocarem na peça de vocês pra agregar aí, ó. Fica super fofo, tá? E aqui, pra terminar, eu vou fazer um lacinho aqui, ó. Deixa eu passar cola. Ó, passei cola numa das pontas. Vou grudar aqui, certo? E aqui eu vou passar colinha aqui, ó. E vou dar uma franzidinha assim. Aqui, ó. Eu acabei esquecendo a outra linha de outra cor, tá? Mas eu vou fazer com essa linha aqui, ó. Eu acabei esquecendo de pegar a linha branca. Então, eu vou dar um lacinho aqui, ó. Só pra vocês verem, tá? Como vai ficar o meu lacinho. Mas aqui vocês fazem com a linha da cor do lacinho de vocês, tá? É uma fita mesmo. Pode fazer de cetim. É que aqui eu acabei esquecendo. Ó. Então, eu fiz lá, ó. Tá certo? E agora, aqui, ó. Eu vou colar também um botãozinho. Aqui, ó. Um botãozinho desses daqui, ó. Todo bonitinho. Vou passar cola. E a nossa flâmula está pronta. Agora, eu vou colar aqui no pescocinho dele. Olha que fofinho. Achei muito grande esse laço. Mas a nossa flâmula está pronta. Espero que vocês também tenham gostado. Compartilhem lá, tá? Sabe? Mesmo depois que acabar a live, ela fica aqui. Olha que fofo. E a nossa flâmula ficou pronta. Olha que show. Muito linda, né? Vocês podem variar as cores. Olha, essa aqui eu fiz azul. Tá vendo? Eu fiz o cabelinho dela amarelo. E agora, tcharararã, vamos pro sorteio? Quem gostou, fala eu gostei. E eu, coloca um eu aí. Ó, vou deixar ela aqui. Olha que fofo esses recortes novos. E vocês vão estar ganhando esses recortes agora. Deixa eu pôr a azul. Porque o olhinho deles ainda está molhadinho. Gente, é agora. Olha isso. Olha o balão. Que fofo. Olha a menina. Que linda, gente. Tá muito fofo. Deixa eu ver se... Olha esse aqui, que é do cinto, gente. Olha esse cinto. Não tem como a gente cortar. A Kawai facilita demais a nossa vida. Olha aqui, ó. Mais caipirinha. Mais balãozinho. Muito legal, né? Vocês gostaram? E aqui tem uns capros. Então, quem responder certinho a pergunta, tá? E chegar lá pra Santa Fé, vai levar os recortes da Kawai de festa junina. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui a minha pergunta. Santa Fé, posso fazer a pergunta? Quem quer aí? Vai colocando eu. Que eu vou fazer a pergunta, hein? Vamos lá? Posso fazer, né, Santa Fé? Olha que a nossa flâmula tá pronta. Quem quer aí? Olha quanto, gente. Chile e Gisele. Vamos lá, hein? Preparadas? Vamos lá. Qual é a cor, ó? Catálogo. Quem não tem catálogo, corre lá, né? Coloca no site, que lá tem todas as numerações, tá bom? Qual é a cor no catálogo? E vai ganhar quem chegar, quem a Santa Fé vê lá primeiro. A equipe da Santa Fé, ó. Beijo, Joca. Beijo, Duda. Rubi, cítrico. Qual é a cor? Qual é o número da cor? Rubi, cítrico. Vamos lá. Valendo, hein? Pode ir. Vamos lá. Quero ver. Quem chegar primeiro lá pra Duda, pro Joca, Lucas. Pessoal todo lá da Santa Fé, um amor. Eu estive lá na Santa Fé semana passada. Gravei o Santa Fé em si, né? Muito legal, muito legal lá. Adorei. Hum, tem gente respondendo. Vamos lá, Santa Fé. Quem é o vencedor? Qual é a cor do rubi cítrico? Quem ganhou? Vamos lá. Hum, tem bastante a responder, né? Vamos esperar a Santa Fé anunciar a ganhadora, né? A Debbie Santos. É isso? Parabéns, Debbie. Isso mesmo, Debbie Santos. Ela colocou o número 70. É isso mesmo. Olha lá, ó. Número 70. É isso mesmo. Parabéns, Debbie. Entre em contato com a Santa Fé, tá? Aí nos comentários... Não, no inbox. Daí eles vão entrar em contato com você direitinho, né? Mas entra lá em contato. Fala que você é a ganhadora. E que eles vão estar mandando pra vocês os recortes. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e gostaram da Flâmula, deixe seus recadinhos aí, tá bom? Façam, marquem a gente. Marca Santa Fé, que isso é muito importante pra gente, tá bom? Então, esquecendo que toda semana tem live, tá? Então, sempre fica ligadinho aqui na página pra vocês não perderem as lives, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até uma próxima live, se Deus quiser. É, tá? E parabéns pra ganhadora. E ó, um grande beijo pra todo mundo, viu? Adoro todas vocês. Fico muito feliz por ter vocês aqui comigo, tá bom? Grande beijo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Olha só. Tchau. Tchau.